Betinho, ô Betinho, Betinho, pega um negócio pra eu. Você vai trazer, Betinho? Ô, repare, mãe. Tá vendo, mãe? Você tá vendo? O que a Beto tá fazendo? O que é do cacete? E aí, minha galera, forte abraço pra cada um de vocês. Hoje vamos fazer mais um vidinho com a mulher Tiringa, né? Ela tá lá na frente, diz ela que tá sentada, curtindo o calçamento dela. Diz ela que tá bonito, todo calçado. Então vamos lá, né? Ver a cara da mulher Tiringa, tá lá sentada. Tá aqui. É, tá vendo? Eu cheguei, eu cheguei aqui numa boa. Pera, tira o celular aí, mãe, pra eu me sentar um pouquinho. Cheguei aqui numa, cheguei aqui numa boa pensando que a senhora, que a senhora não ia me ver. E a senhora me viu, mãe? A senhora tem oi de lado, hein? Eu não tenho oi de lado. Não tem não, mãe? Não. Eu oi na frente? É, eu oi da frente. Ah, tá. É o quê? E a senhora quer que eu fique falando a minha vida pra senhora também, mãe? Tudo, pra onde eu tiver que sair, eu tenho que falar pra senhora? É, sim. Por quê? Porque é a ordem. A ordem de quem? Minha. Você esquece que eu sou grande? Ah, grande. Quando o filho cresce, a mãe não manda mais? No lugar do cacete das galhas. E a senhora manda em mim até quando? Até quando eu morrer. Aí não manda mais, não. Manda, eu venho olhar, mãe. É o quê? Eu venho visitar. Aí vem o quê? Vem aqui? A senhora me visitar depois de morto? É, eu venho. Não vem, não, mãe. Não tem poder pra ir. Eu venho olhar a casa, venho olhar você, vem. Entro dentro de casa, vou botar café na garrafa, vou beber. Tudo isso eu vou fazer. Tu tá doido, homem? Tu tá doido. Tu tá doido. Eu ajudo pro bebê, aí vou, abar a garrafa, boto café, bebo. E aí? Não vai fazer café mais não. Nem, se algum dia você não morrer, vai parar de fazer café. Eu não quero mais fazer café de jeito nenhum. Pode quebrar a garrafa, mano. Quem quer? Deus é mais. E é doido. Depois que morre, já começou. A gente já entrou. Com uma sal, mãe, quer abaixar a pressão. Né, detinha? Se comer sal, melhora. Quer dizer, mãe, que a senhora, a senhora depois de morto, vem tomar café? Não vem o quê? Eu vou perder meu café? Eu peço licença a Deus, eu vou. E gosta do café de neide? Hein? O café de neide é bom? É, eu gosto do café de neide. Chega de neide, vou entrar aqui, vou beber café de neide. Todo mundo gosta, todo mundo gosta do café da minha encrenca. Não, não pega você não, é, Betinho? Então, filma aqui, mas ela bate um papo. Vai embora. Vai onde? Tudo bem. Vai ter um tempo aí. Olha, olha, meia tirinha, mãe. Olha, meia tirinha, mãe. Ah, mas... Ah, a menina, a menina, a menina... O senhor chega e tá metendo bola em nós aí. O meu Deus é ruim, não sei o quê. Tá feliz. Ah, por causa disso, olha, que medo, eu não dormi. Aí, começou. E eu, com dia, eu com minha pressão alta. Olha, olha, repare. Mãe, a senhora bagunçando que eu cheguei aqui, você tava... E ela, com ela, com mãe, quem tava zoando era a mãe. Não, quem tava zoando era a senhora, mãe. Era eu que tava zoando, não era? Era eu, era, Zé Ramudo? Era eu, era, Zé Ramudo? Era? Esses mulecos safados, tem o que fazer. É, Beti. Não, é, Beti. Eu tô falando, é, Beti. Tô falando, é. Aí, olha aí. Mãe, quando eu cheguei, a senhora tava zoando sim. Tava sim, cara. Ai. Oi. Oi. Mãe, mãe, você fala sério, mãe. Aí, ó, fica no pé da minha casa hoje. Quantas vezes eu mandei você ficar calada? Quantas vezes? Cala, cala, cala. Ei. Vê que o freio é devagar, que ali quebrou a mola. Viu do freio, aquele pé de bom, aquele pé de bom. Ei. Ó, o freio tá bom, não precisa frear de força com força demais, não, moleque. Não é, mãe? Traga uma coisa pra mãe. Pronto. Traga não, se ela quiser, ela compra. Ô, Betinho. Ô, Betinho. Betinho. Dá um negócio pra eu. Você vai trazer, Betinho? Ô, repare, mãe. Olha, roubando o seu amor. Tá vendo, mãe? Você tá vendo? O que o Betinho tá fazendo? O que o Betinho tá fazendo? O que o Betinho tá fazendo, mãe? Bagunçando, mãe. Tá, tá. Será que ele vai trazer? Vamos, pronto. Vamos deixar no comentário a galera aí. A galera vai deixar no comentário. Manda a galera deixar no comentário se vai trazer ou não. Deixa aí no comentário o que ele vai trazer. A senhora acha que ele traz ou não? Eu digo que não. Mas se ele for comprar, mas eu acho que ele não vai comprar pra ele, não. Lá, se ele tivesse pro lado de cá, ele comprava? Ele trazia? Não, porque lá ele não compra. Eu já tirei o recheio do chocolate e do biscoito. Botei parte de aqui. Não entendi nada, meu amor. Ontem teve um dia que eu peguei o biscoito de chocolate e tirei o recheio e botei a pátria. Ah, tá. Então, mãe, já tá, pra hoje a gente encerra esse vidinho, por hoje, né? Já batemos um papo. As pessoas sabem que quando eu cheguei aqui de noite eu tive que dar uma lição de moral na senhora, se ela tava bagunçando. Eu não sabia, safado, mano. Se eu sou filho e se eu sou filho não vale nada, vocês três. Por quê? Eu fico dizendo coisa comigo, dando piada comigo. Mãe, que a senhora quer botar o corpo agora na gente? Que a senhora fica bagunçando, tentada na noite? Se eu não chegasse aqui, manda a senhora ficar calada, que a menina queria dormir. E a senhora, não, a Miura tá dormindo, agora a Deia tá acordada. O pai Deia não, o pai Deia tá acordada. Mãe, a menina quer dormir, mãe de abuso, mãe de bagunça. E a senhora só bagunçando, bagunçando, aí gritando, mandando pedra nos outros. E rebolando, dançando, dançando na garrafa. Ele tava dançando. É a puta do seu pai, o Ju, tava dançando. E suas irmãs, que tava dançando, pegando a garrafa. Mas não é irmã a minha filha, não. É sua filha, sim. É sua filha, sim. É minha filha, sim. É sua filha, sim. Tem muitas irmãs lá, olha. É sua filha, sim. Oi. Galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Um forte abraço a cada um de vocês. Deixa o comentário aí da minha tiringa, o que é que acha dela. Meu Deus. Meu Deus. É sua cara, rapaz. Me respeite. A minha tiringa é tu e seu pai. É pra ver se ela é bonita. É? Fala, hein. Pra ver se ela é bonita. É pra ver se ela é bonita. Valeu, galera. Valeu, 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 valeu. Tchau, tchau, tchau. Aí, tira daquela que vem.